Parece que a volta do VHS vai ser Terrifier. Senhor, o que você tá fazendo, hein? Não fui eu. Ele tava cheio de sangue no corpo, nas mãos, quando chegou aqui. Pra quem não sabe o que é Terrifier, é o filme de terror que ultimamente impactou os cinemas e as... As videolocadoras, não vou dizer que foi a videolocadora, por causa que as videolocadoras praticamente não existem mais. Mas Terrifier foi um dos filmes mais visualizados dos últimos tempos. Então, parece que Terrifier vai alavancar o VHS dessa vez. Terrifier, como foi um sucesso mundial no filme terror, trash e estilo anos 80, parece que Terrifier vai ajudar a alavancar o VHS. Atualmente foi lançado uma série de fitas para colecionador, digamos, para colecionador, na rede Walmart americana. E a Terrifier parece que tá sendo um sucesso. Inclusive tá sendo falado no Washington Post, em todos os jornais americanos, sobre esse lançamento em VHS da Terrifier. Um filme atual em VHS em pleno 2024. Você acha que ele ainda existe? Conforme eu estive pesquisando aí pela internet, todas as redes sociais, eu fiz uma ampla pesquisa aí em todos os sites aí que tinha nos Estados Unidos. Terrifier é o mais falado que tem. E inclusive tá inflacionando já. Tá inflacionando Terrifier já. Por causa que ele tá sendo vendido a R$29,99 no Walmart. O pessoal tá comprando e botando no eBay, vendendo a R$200, R$200 e poucos, até R$300. Estão vendendo as fitas já, que é edição limitada. Então quer dizer que o VHS tá começando a crescer. E a bolha tá estourando. A bolha tá estourando. O Terrifier vai dar a entrada pras empresas de cinema pegar e se ligar que o mercado do VHS ainda tá aquecido pros investidores colocar dinheiro. Claro, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. O que dá lucro as empresas vão, né? Então, quer dizer que Terrifier, eu acredito que vai pegar e vai lançar o VHS de novo. Esse é só o meu ponto de vista. Mas eu acredito que com esse lançamento de um filme novo que foi lançado o Terrifier, o 1, o 2, no VHS, eu acredito que agora as empresas vão começar a se interessar no VHS. E pode ser que futuramente, agora em pouco tempo, não digo mais, nas redes sociais, na internet, estão falando em 10 anos. A gente tinha essa ideia que ia voltar o videocassete, o VHS, e eu acredito que vai voltar o DVHS, vai voltar, que ele reproduzia tanto o VHS quanto o DVHS, o digital VHS em 1080px. e o VHS. Isso é bem. Isso é muito, muito, muito. ...designado por JVC, especificamente para home use. Hasta la vista, baby. Artesan Home Entertainment Unveils a sua coleção exclusiva de D Theatre. Por que não Mr. Pink? Quem queres o seu nome? Sim, é fácil para você dizer. Você é Mr. White. Você tem um nome legal. ...to revelar Motion Picture Entertainment. ...nobody puts paper in the corner. ...the way it was meant to be seen and heard. This mission is over. It's over! Nothing is over! Nothing! Sharp, lifelike, widescreen picture. Open the air! Open it! Spectacular Dolby 5.1 digital sound. ...and a host of revolutionary special features. All with the ease and convenience of VHS. Open your mind. Discover the future of home video. Today with D Theatre. What are you gonna do? Charge me with smoking? I'm on me. With the biggest stars. You shoot me in a dream, you better wake up and apologize. The most exciting moments. Get down! The very best. In motion picture entertainment. You like it too much. I think it will come back again. ...the new product. In a little while. In a little while. As companies will be interested in that this niche. It's not as small now. Since the pandemic that happened. The collection industry. The collectors of VHS. The VHS. The VHS. The VHS. I believe that now. The VHS. The VHS. The VHS. The VHS. The VHS. The VHS. 有。 Even though. The VHS. Competitive. Eu do not. The VHS premium. Dayton. Oh no! Oh no! I get up! You be gettingreshed. Do not met. You are getting back to UMooh compare. And, yeah. Oh no... I get to okay. HDMI para ter a melhor qualidade e acredito que vai voltar de novo o DVHS agora com tudo agora nesse formato que nós tanto amamos aí e Terrefier vai ser o filme que vai alavancar, espero que tenha gostado do vídeo, valeu até o próximo vídeo e fique com mais algumas recomendações do canal, espero que tenha gostado foi um vídeo rápido mas uma análise de mercado tudo que dá dinheiro o pessoal investe então acreditamos que o VHS está o mais próximo possível da volta dele nosso querido VHS valeu e até o próximo vídeo tchau